Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Eldermode 7 do Sky E hoje, vamos continuar em nossa Grobotania Que eu estou automatizando as coisas e mostrando para vocês Os poucos, desde o básico Grobotania e como automatizar isso Então no último episódio, o que a gente fez? A gente automatizou essa geração de mana através de carvão Que é bem ruim, na verdade, mas é uma geração de mana Então aqui já está outro setup de novo, caso vocês queiram Então eu estou tendo aqui um Export Bus, vindo para cá Charcoal Eu estou recebendo o Redstone nesse Redstone Link E estou enviando para cá, que eu estou recebendo, e é ele que entrava o Hopper Então além daquela maneira Vanilla, aqui só está a maneira Wireless com os mods Então um setup um pouco menor ainda, bom que seja muito diferente, mas enfim Aqui a gente está gerando a parte da mana Porém, apesar de ter esse Spark aqui, que agora aqui já deve dar para ver melhor Está aí o Spark, a gente ainda não está passando para cá O que eu fiz? Também eu automatizei esse daqui, o Altar Runico, fiz uma outra Wind of Forest, etc Coloquei um outro setup aqui, automatizei a Runa de Fogo Para que a gente consiga ter mais setups de Runas aqui Porque se eu não me engano, são 7 Picados dos Capitais, outras Runas das Estações E aqui como a gente tem o Adon, então a gente vai ter também outras Runas Que vai ser do... de Asgard, basicamente, da Mitologia Nórdica De Municipal High, os reinos da Mitologia Nórdica Mas enfim E no anteriores, eu tinha automatizado, se eu não me engano, aqui o Petal Pot Carry E hoje a gente vai fazer mais uma automação para ele Que a gente vai fazer nossa geração com a Entropinium Que é basicamente a nossa flor Que é uma das flores que eu acho mais legais de automatizar Que ela gera através de TNT Com a explosão da TNT Só toma cuidado se você explodir mais de uma TNT E ela não tiver... Terminagem de passar toda... Toda... Ali tudo que você tem Da questão do... Da sua mana Você vai explodir onde você tá, tá? Mas enfim, antes disso a gente vai fazer uma farmzinha também De flores com o próprio Botânia Então é bem mais tranquilo, bem mais de boa E já tá aqui separado Vou utilizar a Especial Reset Só para vocês verem Que eu tinha comentado no outro vídeo Que é só clicar com o botão direito Ele vai transformar em grama, tá? Uma outra parada que a gente vai querer Deixa eu mostrar aqui Para a gente automatizar isso A gente vai precisar de Drone of Wild, tá? E nesse caso aqui Nesse modpack A gente tem o... Bay Miners Mas... Drone of... O Horn of Wild Aqui na verdade Era interessante antigamente Por quê? Colocar aqui a rota na Botânia Ele era uma das maneiras Que a gente podia quebrar automaticamente as coisas Deixa eu pegar... Tem o Flower aqui Inclusive... Antes de eu fazer isso daí Deixa eu finalizar essas duas flores aqui Que faltava Terminar de automatizar você E você também Que aí tá todas as flores que a gente tem ali Que são 16, tá? E já tão aqui as pétalas delas também Isso daqui é... É só crafting Eu não precisava mostrar para vocês E pegar aqui Jogar de volta para o sistema Beleza? O que eu ia querer Era o Flower... Flower Fertilizer Não sei se eu tenho ele automatizado Colocar aqui só o Fertilizer Deixa eu ver... Tem Flower Fertilizer Vou pedir aqui 10 Só para vocês verem Então... Tá meio lento isso daqui Eu tenho que ver o que que tá embaçando no meu sistema Tem alguma coisa que tá demorando Mas beleza Vamos lá Flower Fertilizer Se eu clicar com o botão direito Como vocês sabem Aqui a gente acaba plantando Certo? E aí o Horn of the Wild Você vai basicamente segurar com o botão direito Ele vai juntar E aí ele acabava quebrando todas elas aqui Em si Então eu vou fazer basicamente isso Só que eu vou fazer isso automaticamente Então... Em vez de eu ter que usar o Flower Fertilizer Eu vou utilizar uma própria flor do Botânia Que vai fazer isso para a gente Uma outra parte que vai acabar quebrando E a gente vai coletar com o Absorption Hopper Deixa eu ver Eu tô com ele aqui? Não Inclusive deixa eu só clicar aqui Só para mandar tudo para lá Vamos pegar aqui e já vamos adiantar isso Então... Absorption Absorption Hopper Vou precisar de um aqui Filtro também E eu vou colocar para que ele receba dali para cá Vocês podem clicar em Show Area Que ele é para mostrar a área E isso daqui eu vou precisar de um de range Então vai ser 5 3 e 3 É isso mesmo Vai ser essa área aqui setada Ah Patrick, por que para lá, para trás, etc? Por que você puxou? Porque eu não quero que ele pegue nada de baixo E deixa ele para mesmo que passe Não tem problema Então tudo que eu dropar aqui dentro Ele vai receber aqui E aí é só pegar aqui Colocar para a parte de baixo Para que ele extraia os itens Que vier de baixo para cá E aí tá show de bola Vamos fechar essa área aqui Esconder Para eu jogar mais para lá Eu terei que colocar mais Upgrade de raio Mas não tem necessidade Bom, vamos por parte Então como a gente vai plantar ela automaticamente? A gente vai fazer uma plantação através de mana A bateria que vai ser Não tem mana aí Eu tô aqui com a nossa mana Eu já tô com o Spark Quando eu gerar a nossa mana Essa mana vai ser distribuída automaticamente Mas não é isso Por enquanto Inclusive vou até já deixar aqui Nossa mana tablet Jogando a mana para cá Então show A árvore que a gente vai querer A árvore A planta que a gente vai querer Vai ser essa Jaded Amaranthus Ela é uma flor Que barra a árvore Na verdade é uma ceboli Se for ver Que ela acaba pegando E Sozinho Quando ela recebe mana Ela vai incidir Vai fazer como se fosse uma área Ali das plantas E ela vai ajudar o crescimento Então Para vocês verem O crafting É esse daqui Então A gente vai precisar Purple Petal Aqui mais duas pétalas Tanto de lime Quanto de green petal A gente tem que automatizar Agora a runa de spring E redstone root Redstone root A gente pode pegar Grama O grass ali E coisa O grass a gente consegue Automatizar isso daqui Também não consegue? Consegue Pois eu ensino Mais uma outra coisa De mana pool Só para a gente ter Isso daqui automático Também Tá Mas enfim Isso Mais para frente Então Vamos automatizar aqui Nossa runa E Na verdade Vou fazer o seguinte Eu vou automatizar Todas as runas Que a gente pega E só vai largando aqui Só para eu mostrar para vocês Ali a gente precisa Da runa De 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 Aqui de spring É de spring Que a gente precisa Da de água E é de fogo De fogo eu automatizei A de água São esses crafts Enfim É só crafting gente Vocês já viram Como é que faz Vou só automatizar Da água Caso você tenha dúvida E explicar ali Mas De boa né Acredito aqui Que todo mundo já saiba Então Olha eu vou querer tudo isso O que que falta? Tem que tirar isso Na verdade Tem que colocar Uma living rock No final Que isso daqui É importante Então Vem cá você Tira isso Coloca o living rock No final Então Agora sim Eu salvo Esse daqui O restante já tem automático Tenho 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 Falta Fishing rod Então Fishing rod Tranquilo Vou ter automático Para eu solicitar Para o meu sistema E vai estar Aqui Então Você E você Então Vou colocar aqui Rune Runa Então se eu pedir Uma runa da água Ele vai me dropar Duas Então No final das contas Ele vai fazer Todo o crafting N.A. Patrick A runa da água Não é aqui O inteligente Desculpa aí Guys Tô funcionando Então A runa da água Vamos deixar Vamos deixar As básicas Aqui Na verdade Então Tá ali Agora sim A runa da água Vai ser feita Vai dropar A cada dois segundos Cai o item Não é a coisa mais rápida Mas já tá Funcional Posso até tirar Isso daqui Se eu quiser Para cada segundo Mais dois ali Era melhor Até para eu garantir Que ele vai acionar Esse tick aqui E ele não pode pegar Essa living rock Uma outra coisa Eu já estou aqui Com o accumulator Eu vou ter que colocar Um outro dele Eventualmente E eu já filtrei Aqui as coisas Que a gente tem Automáticas aqui Então tudo que a gente Fizer aqui Ele vai receber Aqui Eu não vou fazer Mais endoflame Mas entropino Quando a gente fizer A gente tem que colocar Aqui também Tá E lembrando Filtrozinho aqui De allow last List Tá Tá aqui Por que que você Não tickou Vamos ver aqui Tem alguma coisa Rolando aqui Ué, era para você Ter tickado Jovem Ok Então vou ter que fazer Um outro Hovering glass Para o outro lado Bom saber Então tira aqui Tira aqui Vamos fazer o seguinte Pega você 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 vem para cá Que esse daqui Era o setup Que a gente estava Anteriormente Então ele vai Querer Ticar Não Ticou Vai lá Agora você Tica Beleza Ele vai Dropar E você tem que Colocar aqui O filtro Então a primeira Vez que eu for Fazer isso Eu vou ter que Colocar o filtro Aqui de todas As runas Que a gente quiser Mas isso é detalhe Então Já volto Vou automatizar Agora Tudo como eu falei Beleza Guys Já Finalizei aqui As coisas Eu só coloquei Aqui setado As runas Na verdade Então runa Sete pecados Capitais Ali as runas Das estações E aqui as runas De Do 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 Mitologia nórdica Esqueci agora O nome da Nome da runa Especificamente Mas enfim Vamos fazer a nossa Jaded Amarantos Na verdade Eu estava aqui O crafting Que eu estava Automatizando E aqui a gente vai fazer O nosso farm De planta Antes Flores do botânio Então está ali Certinho Colocar aqui Jaded Amarantos Beleza Então Enquanto ele vai Craftando ela Eu vou querer O que? Eu vou querer Fazer um Drum of the Wild Qual que é a diferença? É o Horn of the Wild Só que ele é um drum Só isso E outra coisa também Que eu vou querer fazer Money Spreader Então beleza O Money Spreader Vai estar aqui E eu vou querer Fazer um Money Spreader Com pulso Talvez pode dar Algum erro E aí eu coloco Uma lever mesmo Mas pode ser que não Mas teoricamente É para ele trabalhar De boa Tá Vai estar você aqui Eu vou colocar Você Beleza Vai ter finalizado Finalizar as coisas O que você não dropou? Ele entrou primeiro E não dropou Tá Depois É Na verdade não Porque aqui Eu não coloquei A semente Apesar que eu já Já fiz o crafting É Foi exatamente isso Então aqui faltava o que? A semente Então tá O crafting Pra vocês Da minha cagada Mas beleza Então vamos lá Vamos colocar aqui De volta E a jaded Amarantos Que eu joguei lá Para dentro N.A. Patrick Jaded Amarantos Beleza Como que ela gera Mana? Basicamente tem que ter Alguma mana pool Perto Próxima E ela sozinha Vai acabar Gerando aqui As flores Mana não As flores Gastando essa mana Então Os sparks aqui Quando a gente gerar Mana vai acabar Utilizando E pra controlar Isso Eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse Brown of the Wild Colocar aqui Acima dela Que isso daqui Ele consegue receber Sinal de Headstone E aí eu vou colocar Pulse of Mana Spreader Aqui E aí beleza Eventualmente Ele vai funcionar Agora Deixa eu pensar Se eu vou colocar Como um timer Se eu só dar Um sinal de Headstone Beleza Ele mandou Se eu mandar Um sinal de Headstone Constante Vamos ver Se ele funciona Acredito que não Porque é um Pulse of Mana Spreader Tá Se ele é por pulso A gente pode fazer Com o Overing Glass Mais fácil Então vamos fazer o seguinte Over Overing Glass Então aqui Send Também Eu vou colocar Uns Sei lá Talvez eu coloque Um pack inteiro Só pra ele não ficar Chicando o tempo todo Então hovering Porque pode ver Que por mais Que esteja rápido É de boa E aqui Vamos deixar ele Então Se ele pode receber Por cima Vamos colocar aqui Só pra garantir Eu vou colocar dois Só pra gente ver Vai pulsar Vai mandar Beleza Beleza Vai mandar de novo E aí vai mandar de novo E ele faz um toquezinho Faz um tum Tá Então é algo que ele acaba fazendo também Vamos deixar aí os 64 Eu imaginei Que isso daqui Podia dar Bo Tá Vou aumentar Essa range Aqui Não tinha necessidade Se ele fosse fechado Mas vamos Arroba Mob Vou aumentar Essa range Aqui Absorption Hop Pelo menos Um pra cada lado Tranquilo Agora ele recebe Nas laterais E atrás também Então mesmo Quando quer Abrivar Aqui pra cima Vai estar suave Então é uma maneira Bem simples De a gente fazer A farm Das flores Vamos até De esconder Isso daqui Eu deixei aqui Tá tudo linkado Com o functional Controle Tá de boa E pensando Que a gente tá ali Desde os 64 Tá rodando 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 Os 64 blocos Ele ainda não lotou Tudo isso daqui Não é a maneira Mais rápida Mas é efetivo E o próprio Botânia Eu sei que dá Pra gente fazer Igual a gente Faria uma farm Vanilla Com plantas E só eu colocar Lá Tipo um Craft Alguma coisa Só a gente Colocar A bone meal Do Botânia Que eu esqueci Agora o nome Botânia Vou colocar aqui Flower Fertilizer Se não me engano É o fertilizante Flower Fertilizer É isso O nome dela E é só você Colocar E ele Ticar no chão É mais rápido Mas aqui A gente usa A própria mano Como a gente Vai estar Deixando as coisas Infinitas Vai trabalhar Bem tranquilo E por enquanto Vou deixar aqui E isso daqui Vai tocar infinito Porque eu já coloquei Aqui até Pra ir pro void Então Eventualmente Eu vou conseguir Ter todas as flores Que a gente quer Na calma Na paz Então show Tá aí a farm De flor E vamos Vamos agora Automatizar aqui As coisas Da TNT Mas antes A gente vai Querer fazer o que? A gente vai Querer fazer Nossa Entropinium Então não Não vem você Vem uma semente Então seed Outra coisa Que eu posso Ter feito Errado Porque eu não Coloquei O negócio Sistema Pode ser isso Também Por isso Que tinha dado Bel Que antes Eu não tava Dando Acho que Agora descobri O que foi Minha cagada Ali Eu não Coloquei O que eu Tinha pedido Aqui Do Aqui Desse Desse Que é o Blocking Mode É Não coloquei Então Provavelmente É por isso Que tinha dado Bel Então Só pra garantir Beleza Não vamos esquecer Mais Mas enfim Vamos pedir aqui Entropinium Como a gente tem Quatro Quatro cada lado Cinco ali Nove Tá Então Entropinium Eu vou pedir Nove Entropiniums Não vai ser A maneira mais efetiva Gente Que a gente vai trabalhar Porque a melhor Maneira de você Fazer ela É Basicamente A gente Consiga Ah tá Ele vai fazer Os outros ali Então ele vai Acabar esperando Então aqui Esqueceram o balde A melhor maneira De a gente fazer As coisas Vai ser Basicamente Com o money spreader Que a gente vai ter Do guy Então mais pra frente A gente vai acabar Utilizando Mas eu vou Vou só esperar agora Craftar Vou acertar isso daqui Já volto aí com vocês Eu vou te explicar Da maneira mais vanila Com aço Porque a gente vai ter Que precisar De um timer Aqui E depois Eu explico De uma maneira Normal Beleza Beleza guys Estou aqui em casa Vamos lá Fazer só nosso Crafting da TNT Na verdade Da TNT A gente já tem Crafting A gente já fez Mas aqui Eu vou querer fazer Um Crafting Bust TNT Crafting Crafting E os outros Acceleration Beleza Então tá pra esse Baú aqui E acredito Que eu tenho Tudo Que precisa Pra farmar A TNT Só largar Aí dentro Inclusive Na verdade Vou ficar Como E a Entropinium Em si Eu fiz Ela floating Tá Então Já tá aí Basicamente Pronto Uma outra Coisa Que a gente Vai fazer Só lembrando A gente vai ter Um timer Aqui Não é O melhor Setup Melhor Setup Você tem Que utilizar Com O money spreader Que a gente Vai colocar Vamos colocar O money spreader Aqui em cima O money spreader De Gaia Tá Porque esse daqui Além da gente Passar Entre aspas Vai ter Uma perda De 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 mana Ele Teria uma Possibilidade melhor Se fosse o de Gaia E a gente Não perderia Quase nada Pode ser assim O setup Não tem problema Ou tanto faz Vamos colocar aqui No chão Só porque Porque sim Então vamos Linkar isso daqui Aqui Coisa importante Se você Pegar Ela explodir Vou pegar aqui O TNT Na verdade Vou até pegar Aqui Algumas Então tá aqui O TNT Vou colocar Ela aqui Se eu pegar Ela Explodir Aqui E eu acho Que eles Não estão Linkados Ah Devia estar Deslincado Tá aqui Minha Floating Tropinion Certo Ela tá Linkada No meu Mano Spreader Ela tem Que receber Enviar Pra cá Se ela Não tiver Linkada E ele Não tiver Conseguindo Mandar Pra lá Você Estourar Uma outra Nt E ela Ainda Tiver Mano Aqui Vai Dar B Então Vamos pensar Não é O melhor Timing Mas 1 Espera Vamos pensar Que ela Tá Queimando Vamos Clica Aqui 1 2 3 4 5 6 Mais ou menos Uns 7 Segundos Vou fazer Esse setup Assim Sempre Não Coisa Que a gente Pode Fazer A gente Pode Fazer Os Manalens De Velocidade E Manalens De Potência E a gente Pode Linkar Eles Com Uma Slime Ball Primeiro Manalens A gente Vai Fazer Assim Então Como Fazer 10 Não São 10 São 9 Pronto A gente Tem 20 Manalens Aqui Tranquilo Então Manalens De Velocidade Então Aqui 9 De Velocidade Link Em Você E Aqui Eu Vou Colocar 9 De Potência Também Era Só 9 Tudo Bem Que Já Fiz Um Outro Tá Então Vou Pegar Esses Dois Manalens Que A gente Vai Ter Aqui Vou Jogar Aqui Você E Aqui Você Pegar Slime E Nossa E Sério Que Ele Não Vai Linkar Tem Que Ser Slime Normal Tá Slime Vanilla E Aí Você Vai Ter Uma Composite Manalens Que Que É Composite Vai Pegar Duas Manalens E Vai Grudar Elas É Isso Tá Então Vou Fazer Esses Craftings Aqui Então Deixa Eu Só Jogar Tudo Nos Sistemas Ver Se Vou Fazer Beleza 789 Estão Aqui E O que Que Eu Faço Vou Pegar Essa Mana Lens Vou Colocar Aqui No Mana Spreader Tá Pra Que Ele Vá Diretamente Pra Cá Então Velocidade De Potência Então Vou Melhorar Minha Potência Aqui Lembrando Que Essa É Uma Das Flores Que Mais Gera Mana Pra Gente Então Vou Pegar Ela Riscar Aqui O Isqueiro Vamos Ver Vamos Esperar 1 2 3 Já Foi Bem Mais Rápido Show O que Que Eu Vou Fazer Aqui Agora Vou Colocar Um Timer E O Timer Pode Ser Que De Um B Primeira Coisa Por que Que Eu Gosto Desse Timer Aqui Do RF Tools Porque A gente Pode Pausar Ele Com Redstone A gente Pode Desativar Caso A gente Queira Mexer Alguma Outra Coisa Aqui Então Aqui A gente Vai Ter Que Subir Essa Carga De Redstone Beleza Outra Coisa Importante Aqui O que Eu Estou Falando Aqui Para O Sistema Aqui Ele Está Ativo Até 90% Ele Vai Estar Ativo É Como Se Tivesse 13 Quase Quase 13 Carga Aqui Com A Lever E Essas Do Aqui Então Meu Comparador Ele Vai Fazer O Seguinte Se Você For Fazer Uma Célula Só Na hora Que For Bater 14 Aqui Ele Vai Encionar Essa Redstone Vai Encionar Encionar Vim Parar Aqui E Ele Vai Desativar Esse Timer Aqui Como Eu Falei Ali Vamos Testar Mais Uma Vez Só Para A gente Ter Uma Ideia Eu Não Estou Com Meu celular Aqui Mas Por Segurança Vou Colocar Uns 5 Segundos Deixa Eu Clicar Aqui Porque Pode Dar Algum Bell Também 1 2 3 4 Pode Ser Até Mais Que 5 Vamos Colocar 6 Mas Enfim Se Você Tiver No Melhor Setup 200 Ticks Aqui É Mais Que O Suficiente Como São 6 Segundos 20 Ticks É 1 Segundo Colocar 100 São 5 120 Beleza E Vamos Ver Se Vai Dar Tudo Certo Aqui Na Que Ele Já Deve Vir E Ativar Então Ativou Vamos Ver Se Vai Da B.O. Não Isso É Para 1 Entropina Opa Tá Quase Beleza 6 Segundos É O Suficiente Com Essa Mana Spreader Que A Gente Tem E Agora O Que Eu Vou Fazer Basicamente Esse Setup Linkar Eles Ali Atrás E Eu Vou Fazer Todos Eles Linkarem Aqui Para Nossa Para Nossa Parte Então Ativou É Isso Tô Até Com Esse Receio Da TNT Ali Bom 9 Entropinion De Uma Vez Estamos Aqui E O Que Eu Falei Se Eu Tiver Um Sinal Ativo Aqui Com Os 14 Que Eu Acabei De Colocar Aqui A Alavanca Só Deixar Ativo Ali Só Para Mostrar Ele Vai Pausar Aqui O Nosso Time Beleza Então São 6 Segundos Vou Ver Espero Que Sons Com Com Um Negócio Certinho Então Só Alincar Cada Um Deles E Um Desse Fizeram Que Não Quebra Tudo Vamos Colocar Aqui Na Frente Que Ele Não Tem Que Ficar Aqui Então Esse Com Esse Esse Com Esse Aqui Aqui E Aqui Beleza Eu Posso Só Para Estética Eu Coloco Essa Alavanca Aqui Ativa E A Redstone Dando A Volta Aqui Não Tem Problema Então Beleza Teoricamente Está Tudo Linkado É Só Desativar Isso Da Aqui Que Ele Vai Acabar Fazendo Isso Da Que Dar Certo Pera 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 Antes De Já De De Cabe 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 Aí Depois Eu Vou Trocar Esses Manus Priders Aqui Para Elvin Pelo Menos O Elvin Beleza Vamos Deixar Ele Ativo Já Já Vai Ticar Colocou Redstone Aqui Em cima Como Estão 150 Tics Beleza Vamos Ver Se Vai Tá Tudo Certo Vai Explodir Beleza Nossa É Mano Vixe É Muito Mano Vai Dar Ruim Vai Dar Muito Ruim Deu Rui Ah Meu Deus Do Céu Bom Estenderam Né Mais Tempo Mais Tempo Para Garantir Melhor Mais Tempo Bom Pelo Menos Não Pegou Minhas Abelhas De Deixa Eu Ver Aqui O Que Pegou Não Pegou Geodemode Vamos Lá Bora Refazer Tudo Isso Beleza Guys Agora Deviramente Preparado Com o celular Na mão Segundo Round Contra TNSTs Aqui E Já Adianto A Entropinium Ela Vai Passar Para O Mano Spreader O B.O. Ser O Mano Spreader Enviar Para Nós Aqui Então Esse Que Tá Mais Próximo Vai Enviar Mais Rápido A A A Tem Que Basicamente Ver A Partir Desses Aqui Então Já Tá Ali O Timer Coloquei 550 Ticks Tá Ligado Na Headstone Beleza Na Hora Que For Para Acabar Esses 550 Ticks Eu Vou Vou Pegar E Já Vou Clicar Aqui No Nosso Celular Então Vamos Lá São 300 Ticks Agora Só Lembrando 1 Tick São 20 Segundos Então 10 Segundos Não 20 Ticks São 1 Segundo Então 10 Segundos São 200 Ticks Então Tô Imaginando Que Tivei um pouquinho Antes Só Para Garantir Então Esse Mano Spreader Eles Estão Passando Nem todos Estão Passando Será Tá Não Eles Estão Passando Só Que Eu Tenho Muito Mais Mano Do Que Ele Tem Aqui Por Dentro Tá Então Vou Pausar Aqui Como 25 Segundos Então Vou Pensar Que É Pra Dar Certo Nessa Velocidade De Ticks Vou Até Pegar Aqui A Calculadora Se Para Garantir 25 Vezes 20 É Isso Mesmo Vai Dar 500 Ticks Então A 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 Esperar Só Para So Por Garantir 550 Nossa Wow Vocês Tem Noção Do Trabalho Que Deu Ah E Já Aproveitar Já Que Eu Tô Aqui Eu Tinha Colocado Iluminação Então Aqui Também Aqui Também Aqui Aqui Não Colocar Uma Em cada Parte Do Meio Da Janela E Ainda Bem Que Eu Não Fiz Toda Essa Automação Em Ó, já tá tocando, beleza Vamos ver se ele vai dar tempo Espero muito que dê tempo, na real Se eu ver que tá chegando ali perto dos 10 tiques Vamos ver Você, você é meu medo Pronto, tamo com folga Tamo com uns 50 tiques ali de folga Beleza Vou diminuir isso? Não, porque Novamente, essa monapool Aqui, ela é uma bosta, né Vamos, convenhamos Esse monapool não, esse money spreader Então o que que eu vou fazer Quando eu quiser Que isso daqui vai dar lá o sinal, é como se eu tivesse clicado aqui E eu clicando aqui Ele vai ativar esse sinal de Edsonic, vai ativar isso E vai fazer o nosso sinal de segurança Enquanto ele não estiver ativo Vai estar de boa E eu posso deixar isso daqui de lado Só pra garantir que é o sinal de segurança mesmo Deixa ele tocando Bom, agora sim a gente vai ter mana De maneira FK Uma mana bem melhor do que aquela dali Bem melhor mesmo, tá guys Então, a partir de agora Eu vou provavelmente até desativar isso Próximos episódios A gente deve fazer o portal de Elvin E vamos fazer Terra Steel Que aí a gente já consegue começar a desenrolar melhor O Botany Então é isso gente, vou ficando por aqui Um beijo no seu coração Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Espero que vocês tenham aprendido Espero que no mapa de vocês não dê o mesmo Que eu tive aqui no meu Então Vamos lá Só recapitulando 9 Introupinion Tá 9 Money Spreader Ele tá com potência e velocidade Isso é importante A gente utilizou 550 ticks Só por garantia 500 tá bom Mas pra garantir 550 é melhor Eu indico também Então é isso gente Falou Até o próximo vídeo Coisa bonita Agora sem tá automatizado Não é pra ter dado BO Mas tá automático ב�ontinho Ko Cas ‎ Saiba T화면 Na Boa 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 Tchau.